dos municípios. Vamos sair um pouco aqui do foco da política e para falar também sobre problemas no abastecimento de água. Após as queixas do correspondente Alverne Lacerda da região dos Iamuns sobre a falta de água em diferentes bairros da cidade de Itauá, agora as reclamações são feitas no município de Santa Quitéria, onde milhares de pessoas também não conseguem receber água da Cajesse. O diretor da CDL de Santa Quitéria, Marcelo Magalhães, articulou um abaixo assinado virtual para denunciar ao governo do estado o descaso com que a Cajesse está tratando os moradores que há mais de dez dias sofrem com o desabastecimento de água. O líder empresarial faz em mensagem ao jornal Alerta Geral um desabafo e cobra que a Cajesse tenha de imediato um plano de contingência para evitar mais sofrimento da população em meio à pandemia de coronavírus. Bom dia, Luziano, bom dia a todos os ouvintes do Alerta Geral. Passando aqui para registrar o grande descaso com que a Cajesse vem tratando os moradores de Santa Quitéria. Já se vão quase dez dias sem o abastecimento de água aqui do nosso município. Precisamos urgentemente denunciar às autoridades competentes esse descaso com que a Cajesse vem tratando o município de Santa Quitéria. Principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos passando com essa pandemia, onde a água se tornou um bem mais que importante nesse processo de higienização que nós precisamos, principalmente para a classe mais humilde. Fica aqui o nosso registro e que a Cajesse possa, de forma imediata, ter um plano de contingência, um plano de ação mais efetivo para reestabelecimento do abastecimento de água aqui do nosso município. Muito obrigado pelo espaço e tenham um bom dia a todos. Jornalista Beto Almeida, em menos de uma semana a Cajesse entra na mira dos moradores dos municípios de Itauai e de Santa Quitéria, de onde, como porta-voz do sofrimento da população, o diretor da CDL, Marcelo Magalhães, fez esse desabafo que você acabou de ouvir sobre o drama de quem vive com a torneira vazia. No momento, Beto Almeida, em que todas as recomendações das autoridades de saúde são no sentido das pessoas terem o cuidado de lavar as mãos para evitar a infecção com o coronavírus. Sem água na torneira, Beto Almeida não dá para lavar as mãos. Jornalista Beto Almeida, a direção da Cajesse parece que está no mundo da lua. Imagine, Luzinor, que agora a desculpa, ou pelo menos a justificativa apresentada pela Cajesse, pela falta d'água, lá no município de Santa Quitéria, é que simplesmente queimou. Queimou o motor que faz o sistema de captação de água e a companhia tem dito que tem encontrado dificuldades para encontrar outro motor na mesma capacidade. Resultado, a companhia disse que o serviço foi concluído, mas que essa captação, ou seja, a normalização do sistema demora, demora principalmente nas partes altas para chegar 72 horas. Ora, esse prazo já extrapolou. É uma dificuldade da Cajesse. Me parece que ela trabalha com a total falta de planejamento. Não há planejamento absoluto algum. Não há nada para repor, não tem um motor desse queima e simplesmente a Cajesse ainda vai atrás, não tinha nada, não tem um plano B, como se diz, não tem um plano de emergência. E a população, Luzinor, que se aguente. Porque lá no município, a falta d'água já está chegando aí há muito mais de cinco dias. Então, haja paciência. E eu fico impressionado com a falta de fiscalização dos órgãos sobre o serviço que é prestado pela Cajesse. E aí eu volto mais uma vez a questionar, por exemplo, a famosa Arce, Agência Reguladora de Assuntos Delegados do Estado do Ceará, que não cumpre papel nesse sentido. É isso que está se verificando em Santa Quitéria, que está se verificando em Itauá e em tantos outros municípios. É isso que está se verificando em Itauá e em Tauá e em Tauá.